Fala galera do canal do T2 Venom, marcelando mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar de N1 Goalkeeper N1 é o modelo Scorpions, mano, tem muita novidade nessa louva aqui e eu quero trazer isso pra vocês que já que vocês viram um vídeo do meu canal, vou deixar aí o link na descrição pra vocês verem do modelo antigo, claro, esse aqui é o modelo mais novo, modelo depois dessa nova reformulação da N1 com esse banho de patrocínios em vários goleiros da Série A, da primeira divisão, mano vamos então espatocinando aí agora o Fábio, que é um goleiraço e tem trago muitos clientes pra N1 me pediram pra caramba pra trazer esse review, essa análise, porque não tem nada a ver com o review que eu fiz o teste clipe no tanque que eu fiz anteriormente, é isso mesmo, não tem nada a ver, mano a louva totalmente modificada, vocês vão aprender um pouco mais sobre luvas de goleiro aqui no canal então fica até o final, compartilha os vídeos, deixa o like, se inscreva no canal porque aqui a gente é especialista em luva e a gente mostra o que a gente está vendo coisas que você não vai ver aí na TV, você vai ver aqui no canal de todas as vendas se você não pegar luva, mano, igual eu peguei, você não vai ver a diferença de uma pra outra então sem enrolação, bora pra esse vídeo que vai estar incrível, você vai gostar de conhecer um pouquinho mais do N1 modelo 2023, que está patrocinando vários goleiros da Série A como Lucas Perry, Fábio e muitos goleiros outros, beleza? então bora lá e... galera do céu, essa luva está incrível, eu gostei muito do material, muito da construção está totalmente diferente do modelo que eu fiz, o review e análise aqui pra vocês o modelo Scorpions antiga, esse modelo 2023 está muito, muito, muito bom e está muito barato, cara, está muito barato pela construção que eu vi, pelo material que está sendo utilizado a N1 acertou e ficou bem legal toma cuidado também com a numeração, que a numeração também está bem diferente do vídeo que eu trouxe pra vocês realmente galera, o vídeo lá que eu trouxe era real era aquilo que era luva, e na minha opinião era ruim, era ruim, principalmente o látex, cara principalmente o grip molhado, eu trouxe pra vocês a luva da N1, o teste grip molhado, a luva não saiu bem mas eles, cara, eu acho que foi assistindo o vídeo do Ganata 2V, não comenta aí o que você acha da sua opinião, porque olha só, modificaram toda a luva, ainda vou mostrar pra vocês agora não modificaram a embalagem, a embalagem eles continuaram com a mesma que é uma embalagem que tem esse zíper aqui pra tirar por cima vamos falar um pouquinho da embalagem pra vocês aqui ó, N1 Goalkeeping o site deles aí também está na descrição, vou deixar pra vocês que é N1 Glover, tá galera, não é N1 Goalkeeper não, achei que era N1 Goalkeeper desde muitos anos atrás o site é totalmente em inglês né mano, é uma empresa internacional eu acho que ainda é portuguesa, eu não sei de onde certinho que é a N1 Goalkeeper não mas é da Europa, beleza? Então tá aí algumas especificações, o site que tá bem escrito por línguas diferentes né, então tá em inglês, então não vou ficar lendo pra vocês e a mesma embalagem que tem a luva Volpi, a embalagem que tem na luva da Poker a embalagem que tem várias luvas aí, estão fazendo esse tipo de embalagem evidentemente eles fazem no mesmo lugar, mas como vocês sabem, até a embalagem mudou papai eu reclamei deles né, que tava com velcro muito fininho, que não dava pra pegar nem nada olha só, já até aumentaram o tamanho do velcro que a espessura era bem fininho, vocês podem ver no último vídeo que eu fiz, esse mesmo aqui vem um velcro de cima e embaixo, bem fininho, que praticamente não encosta que era um lápis UGP, um negócio assim que eu não sei nem o que significava hoje eles estão com esse lápis SSG, que o cara já medi e deu 4 milímetros o último tinha apenas 3 e era horrível no molhado, horrível mesmo mas eles tiveram que modificar essa luva né, pra manter o nome Scorpions que eu achei que foi uma luva muito bonita, muito bem armada, muito bem construída eles mantiveram o nome, mantiveram ali o desenho, mas modificaram praticamente toda a estrutura e eu vou mostrar isso pra vocês, vou provar agora, tá bom? então a embalagem tá aqui, beleza, segue lá as hashtags deles aí e vamos ver a luva a luva é essa aqui galera, olha só, vem esses dois pacotinhos, vamos tirar o pacotinho vamos falar do tamanho também, então fica até o final aí, se você não ficar até o final você não vai saber comprar, já que é mudar a estrutura da luva a última luva que eu fiz o review, uma verde limão com outro material eu recomendava você pegar um número maior, essa aqui eu recomendo você já pegar um número menor é isso mesmo, se você medir a sua mão e der 20 centímetros, pega o tamanho 9 se você medir a sua mão e der 19 centímetros, pode pegar o tamanho 8 é isso mesmo, senão vai ficar sobrando a minha mão, cara, tá com 20 centímetros, ela é 19,5 não sei o que aconteceu, acho que eu tô fazendo tanta musculação por causa do meu dedinho que tinha quebrado minhas mãos aumentaram, cara, ficaram com 20 centímetros meu Deus, ou eu tava vendendo errado, não sei, mas tá com 20 centímetros agora então eu tô calçando o 10 na maioria das luvas, 9 em algumas e essa aqui é tamanho 9, vou mostrar pra vocês e também vou mostrar toda a modificação que eles fizeram que ficaram top, mano, ficou muito boa, perto do que era porque a última, tem que ser sincero, era bem ruim o material de micromeshzinho respirável aqui agora eu tô com o material de neoprene, papai, olha só, neoprene de ótima qualidade, filho olha aqui, é neoprene mesmo, não é mexe respirável não olha a inserção de silicone como tá bem armada aqui, ó o desenho é o mesmo da última, tá? o desenho não mudou porém, cara, mantiveram o corte negativo porém eu senti um corte mais armado mais montado com um estilo de pegada coisa que a outra não tinha também fora que essa unhaqueira tá muito, muito melhor tem uma unhaqueira totalmente em neoprene dos dois lados antigamente, se vocês verem no último vídeo tinha um elástico aqui, ó, de péssima qualidade que ficava desbeiçando só de colocar a mão já desgastava esse aqui já tem um elástico bem melhor mas que também vai desbeiçar também não vai ter jeito mesmo, tá? não vai ter como mas já tem um puxador aqui de duas formas você enfiar os dois dedos aqui por dentro e puxar enfiar o dedo por aqui também ficou ótimo, cara ficou muito bom gosto desse tipo de puxamento é um puxamento que eu vi na luva da Rioj que eu falei pra vocês que eu gosto muito cara, não sei se nenhum tá vendo meus vídeos parece que sim eles me chamaram pra fazer uma parceria e a gente não fechou o negócio mas ficou muito legal, cara ficou muito legal esse modelo aqui do jeito que eu particularmente gosto do jeito que eu realmente reclamei na luva anterior deles falei que tava um modelo muito pequeno pra luva grande aumentaram o tamanho falei que era um micromeste que coisa ficava tal e o elástico tava assim assado eles mudaram também então você vê que eu tô mentindo a luva tamanho 9, cara olha só ficou ótimo na minha mão vou calçar também essa já veio com silicone interno caraca pô, evoluíram demais essa luva aqui ficou muito, muito legal mesmo então pela evolução dou nota 10 aí e mantiveram, como falei só a estrutura mesmo, tá? N1 Goldkeeper vencido aqui na palma tá bom joia o látix é um SSG não é um látix nem giga grip e nem contact grip ele não faz grude, né? de colar, chiclete e tal não tem tanta durabilidade é um látix realmente mais sensível vai desgastar sim mais rápido mas N1 tem focado muito nesse vendido muito esse SSG porque realmente dá mais venda pra marca isso é fato porque vender um SSG é bom pra empresa não bom pra você gastar um pouquinho menos agora porque gastar um pouquinho mais em látix contact grip que eu acho que é o mais resistente de hoje principalmente pra você ficar comprando mais vai desgastar mais rápido você vai ter que comprar de novo aí desgastou tem que comprar de novo a estrutura da lua vai ficar perfeita com a forma ruim vai ter que comprar de novo é isso que acontece no mercado então mas ficou legal demais ficou muito boa ó cinta de duas voltas aqui muito bacana mesmo um material bem legal mudaram o elástico o elástico também está bem diferente o elástico muito bom tá o velcro de ótima qualidade dessa vez totalmente diferente reformularam toda a luva essa estrutura do Fábio aí cara que veio pra N1 revolucionou os caras porque eles mudaram totalmente a estrutura ficou muito bom dedão no Rolfinger venote ficou excelente e o modelo vocês podem ver que é o Scorpions ainda mas menos o desenho vocês podem ver que ficou igual se você olhar essa luva e comparar com a que eu trouxe também vocês vão achar que é a mesma coisa se eu não estivesse falando que isso aqui é neoprene só de olhar na foto você não vai saber o material que está e aqui é um neoprene de ótima qualidade esse modelo black está sensacional cara ó e vou deixar a link na descrição pra vocês comprarem eu não tenho cupom do meu canal eu não vou deixar o cupom pra vocês do Eduardo Brás meu amigo meu camarada eu jogo no gol quer comprar uma luva dessa vai diretamente no site da N1 que eu vou deixar na descrição pra você e você pode usar o cupom do canal do meu amigo Eduardo Brás eu jogo no gol dá essa moral pro meu camarada lá e fala lá se você comprar uma luvinha se você comprou qual que você comprou qual que você gostou e cara se você já usou esse modelo 2023 comenta também se você achou diferença do modelo mais antigo que eu tinha falado se você chegou a pegar esses dois modelos a diferença e ver a diferença comenta também porque muita gente fala que eu estou mentindo que a luva não era aquilo que a luva tem muito gripe que a luva é etc mas mano eles mudaram toda a luva a luva cara eles mudaram até o látex justamente porque eu falei pra eles que não tinha ruim molhar a luva deles era muito ruim cara não era boa e essa aqui já veio o melhor vamos calçar e parar de enrolação porque a gente é especialista em luva e fala tudo o que a gente está vendo pra vocês e sem enrolação né mano aqui a gente fala a verdade tá joia vamos calçar vamos calçar essa aqui vamos calçar essa que é tamanho 9 tem um pouquinho dificuldade de resistência pra calçar pra vestir pela primeira vez vai ter sim porque realmente ela tem uma estrutura mais apertada ali na parte da munhequeira mas cara se você tem uma mão muito burra você vai ver um pouquinho dificuldade sim de colocar a luva mas depois que você colocou a luva ó ficou perfeita essa é tamanho 9 ó tá certinho não tá arrochada não tá apertada tá perfeita cara isso aqui devia ser tamanho 10 e é tamanho 9 ou seja tem 20 centímetros aqui então essa aqui eu uso 9 então se você usa 10 normalmente tem 20 centímetros pega o tamanho 9 se você tem 19 centímetros pega o tamanho 8 então cuidado com a numeração agora porque tá diferente da anterior não tem nada a ver com a antiga quero passar isso aí pra vocês ó silicone interno de ótima qualidade bem baixinho bem legal não tá assim parece que estão meio meio assim não sei tão diferentes não tão retinhos não o dedinho mendinho achei que ficou bem legal porque ele tá bem curvado pra dentro então você vai ter um contato bem legal na hora de pegar mas o dedo indicador infelizmente ele tá meio que invertido pra fora preferi que fosse híbrido igual eles tem na Horus 2.0 tá isso aqui também eles deviam fazer isso né N1 pelo amor de Deus vocês tem que aprender um pouquinho também com o canal T2Vent se vocês mudaram a estrutura da luva se vocês mudaram o modelo da luva mudou o material da luva coloca no site pra vocês identificarem pros seus clientes que esse aqui é um modelo 2.0 igual vocês fizeram na Horus 2.0 3.0 2.0 2.1 1.0 sei lá muda porque isso aqui cara não tem nada a ver com aquela outra luva antiga que eu achava ruim essa aqui já tá aprovada já não é mais semi-profissional como eu tinha passado pra vocês na outra por que que a outra semi-profissional que eu falava pra vocês pô tinha um lado 3mm não era bom pra chuva não era bom molhado falei é um semi-profissional aquilo lá não era profissional isso aqui sim é uma luva profissional tem outra estrutura outra pegada tá tá muito confortável muito bonita muito boa muito ajustável muito fácil de calçar o ajuste tá muito perfeito essa sim tem nível profissional 4mm de lápis eu já medi trouxe pra vocês tá medido e aprovado 4mm e no site eu acho que eles nem sabem o que estão vendendo porque lá estão anunciando 3,5 e eu já medi e tem 4 o outro eles anunciaram como 4 e só tinha 3 mano é muita falta de experiência ou não estão assistindo o canal do MT2V no direito só assiste umas partes porque eu falo tudo que eu falo pra vocês eu falo pra eles também quando eles me perguntam e aqui tem 4mm e é um lápis muito bom não é um contact grip não tem resistência top mas vamos testar no tanque vamos ver uma olhada como vai se comportar porque essa aqui eu acho que vai se dar melhor do que a outra porque essa aqui já tá realmente bem diferente da que eu tinha trago pra vocês no modelo anterior sem comparação cara a luva tá demais mano tem gripe pra caramba não tem pra lavagem não tem nada e você consegue segurar com muita facilidade peraí peraí ó deu beleza não tem pra lavagem eu já tô sentindo um gripe muito bom tô falando pra vocês se a luva tem que lavar chegou lava tira o excesso de proteção de látex e blá 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 e etc e tal mas a luva tem gripe mano tá com um gripe bem legal bem bacana e depois que lavar com certeza vai ficar melhor seca molhada a gente vai testar no TNT então se você quer o TNT gosta do TNT então já comenta aqui que você aprova o TNT quero saber a sua opinião o que você acha do nosso TNT ó o TNT revelou que essa luva antiga era ruim revelou que a antiga era ruim e eles mudaram o látex hein ó ó o TNT aí pegando os caras pelo rabo ó ó então segura essa aí M2V é um especialista em luvas só aqui no canal M2V então vem comigo que é sucesso nós estamos juntos até o próximo vídeo e tchau beleza só achei que esse relógio aqui vai vai desbeiçar um pouquinho com o tempo borracha de 5 milímetros aqui ó 3 milímetros deixa eu ver ó tem lápis aqui no meio tem essa zona de suco muito bem arrumada bem na posição certinha do suco a zona de suco em borracha siliponada ó em alto relevo de 4 milímetros tão muito bem posicionada tem N1 aqui na ponta no dedo ficou bonito hein gostei da N1 essa vai pro jogo vamos testar ela mais um pouquinho aí e vamos ver se tá aprovado como eu trago o outro traço pra vocês aqui a gente testa todas as luvas mano infelizmente tem que testar todas pra vocês é a mais pedida por causa do goleiro Fábio que tá jogando aí no Fluminense e o goleiro Lucas Pé que é pô líder do Brasileirão no Botafogo então tivemos que trazer a N1 modelo Scorpion lembrando é diferente do modelo antigo tchau 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 Tchau!